No vídeo de hoje eu vou preparar a melhor abobrinha de forno que eu já comi, então vamos lá! Pra esse delicioso prato, vou pegar aqui uma abobrinha, já lavei bem a minha abobrinha e agora eu vou picar ela. Você pode cortar aqui do jeito que você desejar, tá? Pode ser em rodelas, pode ser pedaços grandes, eu vou cortar ela em cubinhos. Então, vamos lá! Nesse prato também eu vou usar cenoura, lembrando que a cenoura é opcional, tá? Se você não quiser, não precisa. Vou pegar também meio pimentão amarelo. Gente, achei que tava gravando, mas fui trollada pela câmera, então me desculpem pela falta de atenção. Mas aqui em cima eu adicionei cebolinha e folhinhas de manjericão, mas lembrando que você pode substituir por outra erva de sua preferência. Pode ser coentro, salsinha, alecrim, enfim, fica aí de sua preferência. Agora eu vou regar esses legumes com azeite. Vou adicionar também sal a gosto, pimenta do reino a gosto. E agora aqui em cima eu venho com o molho de tomate. Vou adicionar aqui também umas folhinhas de manjericão. E aqui por último eu vou adicionar queijo parmesão. Agora é só levar ao forno a 230 graus e deixar por aproximadamente 25 minutos ou até que fique no ponto de sua preferência. Gente, a minha cozinha aqui está incendiada com o cheiro dessa abobrinha de forno. Nossa, já tô doida pra provar aqui. Ó, deixa eu te falar. Faça aí na sua casa como acompanhamento pra servir com aquele frango grelhado, carne grelhada ou até mesmo com peixinho grelhado que eu tenho certeza que você vai amar. Então se você gostou dessa receita, me conte aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever se você for novo ou nova aqui, ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal.